A cidade de Minas Novas começou aqui, aí a Foz do Ribeirão Bom Sucesso, as casas lá no alto, fazendo parte da Rua da Barra. Então os bandeirantes paulistas chegaram aqui, da bandeira de Sebastião Lundi Prado, em 1729 ou 1727, como eles falam, no dia de São Pedro, e por isso o padroeiro é São Pedro. Aí o Ribeirão Bom Sucesso, eles aguentam no Fanato, lá no alto, as casas da Rua da Barra. Aqui o Rio Fanato, ele vem sentindo a Angelândia, uma das cabeceiras dele, arrependido, depois a Angelândia vai abalar a cacheta, vem a outra do Sapete-Birim, região do Gucuri, tipo a Insetupia, depois a outra camiseira, a do Marinheiro, vem da região do Sapete-Birim, formado o Rio Fanato. Que beleza aqui essa cachoeira. E essas águas vão cair no poço da Barra. É preciso fazer muita coisa para recuperar os nossos rios. Mas os autoridades parecem que não entendem muito, ou não querem. E ali do lado de lá, algumas gaseiras totalmente floridas, já esperando a próxima estação a primavera, que começa dentro de mais alguns dias.